Olá meus amigos, você que assiste os vídeos do canal do Asfarias, obrigado por mais uma vez estar aqui assistindo meus vídeos, vim com mais esse vídeo pessoal, vai ser um vídeozinho curtinho, só para ver aqui, só para mostrar aqui a vocês, uma mesinha que eu fiz, não mostrei eu montando ela, não mostrei eu montando, porque dá muito trabalho pessoal, está com a câmera filmando, segurando, não tem o pedestal para segurar ela, para estar filmando e eu fazendo, mas está ali o restante de madeira, eu vou colocar aqui no cantinho aqui, eu vou colocar aqui no cantinho um shortzinho aqui, vai estar aqui no cantinho aqui um shortzinho eu fazendo, limpando a madeira lá na serralharia, você está vendo aí, eu limpando a madeira lá na serralharia, cortando, aí pessoal, eu vou deixar aqui, dizer aqui as medidas a você pessoal, isso aqui é uma banquinha para notebook, computador, é uma banquinha, feita de artesanal em casa, com pallet de madeira, foi feito de pallet, você pode ver aí que tem uns furinhos de prego, a marca de furinho de prego, que foi madeira reutilizada de pallet, isso aí é uma madeira mista, ela é tipo assim, madeira de pinho, é uma madeira mista, aí ela é mais resistente, a água resistente, aqui você pode estar no ponto aqui, se a pessoa quiser invernizar, se não quiser, né, se a pessoa quiser invernizar, inverniza, se não quiser, só é deixar assim mesmo, né, coloca um vrido aqui em cima, né, ela tem aqui ó, de largura, 47 centímetros de largura, por 1,20 assim ó, 1,20 assim, de comprimento, largura, 47 centímetros e 82 centímetros de altura, do pezinho embaixo aqui ó, aqui em cima, 82 centímetros de altura, 82 centímetros de altura, então pessoal, o vídeo para não ficar muito grande era esse, né, mostrando aqui a mesinha que eu fiz, quero agradecer a atenção de todos vocês, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, você que já é inscrito, obrigado, por estar sempre aqui assistindo meus vídeos, eu agradeço a atenção, né, de todos vocês, né, aqui tá no cantinho, vou botar mais uma vez aqui ó, o vídeo eu limpando a madeira aqui, pra vocês verem aí, né, pra vocês verem aí, eu fazendo, só não montei, mostrei eu montando, porque dá trabalho eu montando, então quero agradecer pessoal, atenção, fiquem todos com Deus.